6 sinais muito graves de diabetes. Nesse vídeo eu vou te falar quando você não pode mais esperar, que você deve ir para a emergência. Sinais de alerta, de perigo, que o açúcar no sangue pode estar num nível muito alto, que sua glicemia pode estar muito elevada e não é hora de esperar uma consulta eletiva. Aí você tem que ir para o hospital para a emergência. Nos outros vídeos eu falei de sinais e sintomas para você procurar o diagnóstico, para você agendar uma consulta, para você fazer exames de sangue. Aqui é um contexto diferente. São sinais que podem ter complicações graves e aí sim você vai direto para a emergência. E esse primeiro sinal, eu queria que você marcasse, que o diabetes pode estar muito descompensado, o açúcar pode estar muito alto no seu sangue, é o emagrecimento. Sendo que você está emagrecendo, tem que pensar. Logo, que pode ser diabetes, pode ser um sinal de gravidade. Por quê? Porque o hormônio mais anabólico, que é responsável por fazer você ganhar peso, você conseguir aproveitar a energia, é a insulina. E quando o diabetes está numa fase de gravidade, digamos assim, o açúcar no sangue está muito alto, você não consegue aproveitar o hormônio insulina. No diabetes tipo 1, porque o corpo não vai produzir insulina, o pâncreas não vai produzir insulina, é uma doença autoimune. E no diabetes tipo 2, você também não vai conseguir aproveitar essa insulina, porque o seu corpo vai estar resistente. Você até produz o hormônio insulina, mas o seu corpo não consegue agir, não consegue aproveitar, a insulina não consegue agir no seu corpo. Seria uma explicação mais simples de você entender. Então, se você está emagrecendo, pode ser uma alteração na insulina, que está aumentando muito o açúcar no sangue. O segundo sinal de gravidade é muita sede. Você vai beber muita água, vai beber muito líquido. Por quê? Para tentar compensar isso, os seus rins também podem eliminar, podem tirar o açúcar, ajudando parcialmente a controlar isso. Então, o corpo sabe disso e ele manda você beber mais água para conseguir, de uma certa forma, melhorar as taxas de açúcar no sangue. Então, é muito frequente, o paciente que tem diabetes e vai para a emergência, é muito comum o paciente estar desidratado, está faltando líquido, porque os rins tentam eliminar esse açúcar em excesso. Então, se você está sentindo muita sede, também é um sinal de alerta. E aí, vocês sempre perguntam, Ah, estou jovem, estou sentindo muita sede, não sei tem quanto tempo. Eu comentei isso e aí agendaram uma consulta para daqui a dois meses. O que você vai fazer? Primeiro, até esses dois meses, se você tiver sintoma de muito sede, você vai ir na emergência, porque é um sinal de alerta. Agora, você já sabe que não pode esperar nesse período de dois meses. Por quê? Se for alguma coisa relacionada com diabetes, você tem uma chance muito grande de ter uma complicação. no caso do diabetes tipo 1, por exemplo, ter ter cetoacidose diabética, uma complicação muito grave do diabetes. Coloca até a sua vida em risco. Então, não espere esse tempo todo de dois meses. Você precisa avaliar para ver se não é da glicose. Terceiro sinal, esse em consequência do primeiro, que é ir muito no banheiro, muita urina. Como você vai beber muita água, você também vai ter que ir muito no banheiro, chamada poliúria. E aqui eu vou pedir para você prestar atenção em uma coisa, que é o xixi urinar durante a noite. Você acordar para ir no banheiro, porque é mais fácil de você perceber. Mês passado, eu acordava em média uma vez. Agora eu estou acordando três, quatro vezes. Você teve uma mudança de padrão. Ou você não acordava, agora está passando a acordar durante a noite. Porque durante o dia, às vezes, até a quantidade de líquido que você ingere é um pouco difícil de quantificar. Às vezes você está na correria ali, toma dois, três copos. Às vezes você nem percebe, estou tomando muita água. Mas no xixi, na urina, é mais fácil de você prestar atenção. Então, pense, durante a noite, você tem acordado mais? Pode ser um sinal de gravidade. Pode ser que o seu açúcar no sangue está aumentado. E obrigatoriamente, sempre, quando se trata dessa queixa, desse sintoma, tem que avaliar a parte de diabetes, do açúcar no sangue. Quarto sinal de gravidade, muita fome, chamada polifagia. Por quê? Porque você não vai conseguir aproveitar a energia dos alimentos. Você não vai conseguir pegar o açúcar dos alimentos, por exemplo, colocar dentro das células, dentro dos músculos, porque vai ter um problema no hormônio insulina. Como eu falei no sinal número um, você vai emagrecer. Mesmo que você esteja comendo muito, porque você não vai aproveitar essa energia. Eu quero que você preste atenção no que aconteceu nas últimas semanas. Porque muita fome é um sintoma até muito comum, é um sinal muito comum. Muitas pessoas falam assim, ah, eu tenho muita fome. Mas para você diferenciar isso, se pode ou não ser diabetes, ou um sintoma de gravidade, que o açúcar está alto no sangue, presta atenção, compara com as últimas semanas o que aconteceu. Se esse padrão mudou ou não. Porque se sim, você está sentindo, também tem que investigar essas doenças que aumentam a fome. E uma delas, se não a principal, é sim o diabetes. Número 5, cansaço com alteração na visão. Pode ter turvação visual, pode ficar meio nublado, pode ter dificuldade para focar os objetos. Por quê? Porque o açúcar no sangue muito alto pode também alterar a nossa visão. E se você não conseguindo aproveitar a energia, você vai ficar cansado, vai ficar com exaustão, não vai conseguir fazer as atividades da mesma forma. Por exemplo, você subia 4 lances cada, e agora está conseguindo subir 1. Às vezes não consegue subir nenhum. O que você vai fazer? Também é um sinal de gravidade. Por quê? Cansaço e alterações na visão podem significar diabetes. E o sexto sinal de alerta de gravidade, que o açúcar no sangue pode estar muito alto, hálito com mau cheiro ou halitose. Por quê? Porque você não vai conseguir utilizar os carboidratos, os açúcares como fonte principal de energia. Você vai ter que quebrar as gorduras para utilizá-las como fonte de energia. E nesse processo, o que acontece? O seu corpo vai liberar corpos cetônicos pela respiração. Então você vai ficar com um hálito, com aquele mau cheiro chamado hálito cetônico. Claro, não é só no diabetes que vai acontecer, mas se você estiver ingerindo carboidratos e açúcares, estiver com hálito cetônico, isso sim é um grande sinal de alerta. E aqui eu queria deixar bem claro que muitas vezes o diabetes não tem sintomas. Eu falei alguns sinais, sintomas, mas na maioria das vezes, a pessoa vai ser assintomática, não vai sentir nada, nem cansaço. E já vai ser um fator de risco para você ter um infarto, um ataque cardíaco, um derrame, chamado AVC. Então não espere você ter algum sinal e sintoma para fazer exames de rotina. Eu queria destacar a importância de você realizar de maneira periódica exames de sangue para saber se tem ou não tem diabetes. Porque um valor, por exemplo, de 130, via de regra, geralmente não dá nenhum tipo de sintoma. Então fique alerta, faça exames de rotina. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir, uma playlist inteira sobre diabetes. Aqui você vai encontrar muitas informações, tipos de diabetes, dicas para baixar o açúcar no sangue, tudo que você quiser saber sobre diabetes, você encontra nessa playlist aqui.